Fala pessoal, o Savitz na área e com essa voz meio ruim ainda, não tô 100% ainda, então vocês vão ter que acostumar aí com a minha voz um pouco piorzinha esses dias. Mas mano, quero falar aqui pra vocês da MP5 do MW, eu trouxe pra vocês ontem um vídeo bem completinho de todas as submachines, mostrando o real poder de cada uma agora, que a MP5 foi nerfada e o que a gente tem no meta atual, e na minha opinião ela ainda é a melhor submachine, ela é a segunda sub que mata mais rápido de perto, ela vai perder um pouco aí na média distância, entre 10 e 20 metros algumas armas são melhores que ela, mas na minha opinião de um modo geral ela é ainda mais útil para uma submachine, então eu considero ela como a melhor sub atualmente do momento, e eu continuo usando ela com supressão integral monolítico, laser de 5 MW, empenador de mercenário, 45 projetos e mãos leves, demorou? Não esquece de se inscrever rapaziada, não esquece que hoje duas e meia vai ter o evento de revelação do Vanguard por dentro do Warzone, eu vou estar online lá na Twitch, então não esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube e não se esquece de dar aquela passadinha lá na live que vai estar ao vivo a partir da uma hora da tarde, demorou? Então é isso rapaziada, bora pro gameplay. E aí E aí P tchau, bora pro gameplay. E aí E aí E aí Eu te instonto, eu te instinto, eu te instinto, eu te instinto nada, mas assim, vai morrer, pode falar que ele vai morrer. Eita, o cara voltou, bora matar ele Faz vant ali, Savitz Então não vai dar tempo Ali em cima, já vi Tem um close comigo Jogaram precisão em mim, foi o cara do prédio Capidão De cima ou de baixo? Eu deitei, eu deitei o close Tomei stun, esquerda, esquerda Vou te stunar, vou stunar o cara pro C Stunei o cara pro C Stunei de novo E eu tomei outro stun Graça, velho Tomei de lado de cima Só falta duas de cima Tá rushando Tá rushando Tá rushando É o raivosos? Ah, do zero, né? Vai, irmão, reabri de novo Um, dois, três E reabriu Ai, errei Quebrou azul Ai, tu perdeu a coragem, né, amigão? Você não pegou essa aqui ou não, né, amigão? Eu dei stun aqui no cara Não vem que não tem Mano, eu ainda tô jogando de MP5, velho Ainda pra mim é a melhor sub A MP5 e a XM... E a CX9 Mas tem vantas aí Ah, os caras pegam o caminhão, velho É foda Mas tem um que tá fora Boa É na caçada Aí o cara vai embora de caminhão, velho Esse parque é bom demais, velho Esse parque é bom demais, velho Fica na escada, velho Meu Deus, velho Meu Deus, velho Beleza, o cara tá de ghost Aviso, banque sem combustível RFB pra reabastecer E aí E aí Tira, mano Dá pra cair aí, só de te ajudar? Eu matei todo mundo já Ah, não Não, 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 não Meu Deus, vai ter que me proteger Tô passando plate Eu não consigo me mexer daqui Que tem uma Sentrigan Sentrigan me rasgou Eu não consegui me mexer também Por causa da Sentrigan, filha da puta Eu tava destruindo Eu só tô esperando um segundo Muito chato essa Sentrigan, mano Muito Ô, Vitor, eu falei pra você Pra você fazer manobras radicais Que eu pegaria o cara no helicóptero Não falei? Eu falei Eu falei Faz manobras radicais aí Que eu acerto o cara no helicóptero Vou Caçar mais Tipo De next Porque ele dá dinheiro fácil É um noobinho que só cai Brinks Nada Tinha a cara na escola, Vitão Ah, eu vi Tinha a bazucada Tá frio ainda, pô Nossa, quanto cara aqui, família? Tá um tiro, tá um tiro, tá um tiro Ei, eu tentei estourar e eu joguei um radarzinho Tentei estourar e joguei um radarzinho É foda Eu finalizo Eu não finalizo não, porque eu não vi ele Tá do lado de fora Não, eu tô inteira daqui Tá do céu Cadê os da escola? Tem da escola, tem da escola, tem da escola, tem da escola Deu bem da escola Rasgado Boa Ai, ai, ai Close na pedra, na minha frente Tem shield, tem shield Pode matar, boa Boa Essa é, ô, 12 na escola É, dois times, tem mais dois times, tem mais cara em cima Tem mais cara em cima? Tem mesmo, tem mesmo Tem, tem, tem mais dois, tem mais dois Tem mesmo, eu ativei o dead silence e vou pegar pro topo Também, tô de dead silence aqui Tô telhado Ele só aqui, ele só aqui, acabei de criar e perdi a missão Hum, isso Guiba pra mim, Savice Boa, boa, boa Era o mesmo cara daquela hora que tava fugindo da gente Seu lixo Seu lixo Tá pra cima? Bora, puxa o caminhão Meu Deus, muito cara aqui, puta que pariu Tipo, muito cara é muito cara, tá ligado? Ai, cara, eu caí Desci já Pega o da direita, pega o da direita, pega o da direita Que direita? Eu não tô vendo Tá atrás da árvore Tá atrás da árvore Peguei Boa, boa Ele tava jogando C4, esse sapato É, ele jogou C4, eu fiquei com medo da porra Poxa, olha o estilo pegando na área aí Viva o channel Fica aqui comigo Olha isso, mano Predião, predião, predião Bora Bora Pô, ferro, ferro Ele com ferro será ferido Tem que deitar um, Sousa Tem pressão Tem pressão, aqui é xandão Tá bom, ou você quer mais um? Pera, vou mais um Mas eu tô grudando nesses caras agora Eu vou ir pra loja, tá? Vocês vão subir? Faz hunt, tamo no lance Faz hunt Tinha gente lá embaixo No sentido da loja, mano Cuidado Tá Tá faltando um, Sousa Eu tô chegando Tá aí com você Tá um close comigo já aqui, ó Demorou, peraí Eu só vou ajudar o Sousa aqui Acudido Eu desço É dozeiro Parou na loja Que merda Caseiro do caralho Eu sou caseiro, gente Derrubaram mais um Sim, falta só um Ai É dozeiro De dedinho Calma aí, calma aí Finalizar, terroroso Finalizar Vocês mataram alguém? Eu matei dois só Eu matei um Aqui no azul tem três caras, tá? Tem azul Brinca Falei que eu tô sem perk Pra expletar é foda Agora vai que eu levei dano do cara Qual o cara desse cara? Ele tinha ficado parado dentro do caminhão, mano Então, exatamente Qual que foi desse cara? Não sei, mano Acho que ele desistiu da vida só Ativante Tem escola E aí, Robertão? Sistema Trove ativado Ali da minha frente Ali da minha frente, ali, ó Agora é pra valer Tá Mas derrubei o Cebolinha que tava embaixo Vai, filha da puta Vai, filha da puta Vai, filha da puta Demorou Demorou Mano, tem muita gente pra cá, véi Eu vou puxar mais vans aqui na loja, mano Faz aqui também, Cezé Mas deixa que eu jogo, meu Porque eu tô de precisão Ah, eu vou soltar um no chão, então Quê? Vou soltar um no chão, então Não entendi Guarda seu dinheiro Devaeiro, porra Ah, sim, senhor Como precisa, eu vou Mano Na real, me compra Em outra loja Me compra na loja de baixo Me compra na loja de baixo Me compra na loja de baixo Tem três caras ali em cima Tá porra Você passou por um cara Exato Beleza, mascarazinha Pessoal, se quiser ficar, viu Na cara do pai Se vocês verem alguém, avisa Que eu não enxergo nada Nessas porra de montanha Tá Acho que eu vi uma arma mexer Ali, ó Tem mais um na esquerda também Você viu, né? Não tá um pra esquerda Aí, ó Na direita da árvore Aí, ó Tava mais ou menos aí É o Clutch, ass Mas a partida tava muito big pra mim Boa São dois times E os dois tá Atecado, mano Deixa eles fightar aí, foda-se Pega só o resto Deita aí, foda-se Deita aí, deita aí Nossa, loot pra caralho ali Ó, o cara jogou o Precism O Precism veio daqui, ó Eu vi, eu vi Eu vou lá pra cima Na, vitória Só restam cinco Puxou pro C, não acredito Puxou pro C Puxou pro C Puxou pro C Não, jogou o Fundo Não, uma salva de palmas pra ele Meu Deus do céu Se precisar de reforço pro seu time aí Qualquer coisa eu tô fria a gente, tá? Beleza, mano Puxou pro C Puxou pro C Puxou pro C